Músicaizambizianas.com, o encontro de gerações Fracamente vou contar-vos uma história A miúda é muito boa, mas não tem muitas coisas Ela ostenta muito, se faz de importante Mas no meio disso tudo ela não tem classe O jeito que ela anda, tipo estrangeira E nem parece que em casa dorme na esteira Tempo um dress code, sou bebê Ciroc Mas no fundo disso tudo, meu Tengoni move O Tengoni move És diferente das miúdas Que eu vejo hoje em dia Curiosidade está a matar Todas as curtes, saias curtas Todas então já estão na moda E não é preciso dar na baia E ela é canabala Masala Masala Ela curte e cabulana Poder e bê E ela é canabala Masala Masala Ela curte e cabulana Oh, baby, baby Colo, colo Por teu vestido Aquela foto Fijou que é muito responsável Enganova logo Postura a fuma What's up? A miúda é muito bala Tipo é de Luanda Sou capora da miúda Nasceu no Luala Mutangoni move E sou escuta rock Passos bem baixinhos É uma gangue love A miúda é muito bala Tipo é de Luanda Sou capora da miúda Nasceu no Luala Mutangoni move E sou escuta rock Passos bem baixinhos Mutangoni move Mutangoni move Mutangoni move Mutangoni move Mutangoni move Nimo Mutangoni move Musicasambizanas.com O encontro de gerações